Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro study vlog do ano Se você tá nesse vídeo, nesse study vlog, provavelmente você tá buscando alguma motivação pra estudar Inspiração e saiba que isso é uma atitude muito positiva, então se orgulhe de si Se você tá assistindo study vlog, provavelmente você tá estudando Ou você já estudou ou você vai estudar em algum momento Então eu tô muito feliz de você estar nesse vídeo O study vlog de hoje vai ficar um pouco longo, mas é porque eu fiz várias coisas nessa minha primeira semana de aula Então se tiver muita coisa, tipo assim, muito tempo de vídeo e tal, relevem, ok? Eu tô pensando em gravar o vídeo tipo de minha semana, minha rotina de estudos E aí meio que vão ser study vlogs da minha semana toda, ou seja, eu vou mostrar aqui o que eu vou estudar Terça, quarta aqui, e se vocês quiserem eu posso fazer outro só de final de semana Atualmente eu tô no segundo ano do estudo médio, ano que vem é terceirão Molly, você quer se apresentar? Essa é a Molly, dá oi amor pra eles É muito fofo, ela tava morrendo meu chinelo Não pode, viu? E é isso, bora pro vídeo Comecei esse study vlog, já nasci minha Escrevaninha toda bagunçada Tem os papéis ali que eu tenho que jogar fora Que já mandaram o bilhete e tal Esse daqui vai ser meu caderno de matemática Os outros eu não decidi muito bem ainda Porque eu ainda tô vendo O que eu vou colocar em cada um Mas essa daqui foi a minha anotação De matemática Eu errei aqui com corretivo, mas tudo bem, ninguém viu E aí eu tô usando a minha caneta Ela é muito boa, a ponta dela é de 1.0, se eu não me engano Agora eu vou fazer uma sombra com Esse, minha caneta da Crayola Que ela tem a ponta cônica Aí eu aprendi a fazer uma sombrinha, né? E aí eu vou passar a matéria limpo E depois quando eu acabar eu vou falar pra vocês O que eu decidi dos cadernos Enfim, porque já passaram o horário E aí eu vou organizar tudo O meu caderno de matemática Ele ainda tá meio sem forma Eu acho que no início do ano é assim mesmo Porque eu estou testando várias letras ainda Pra eu ver qual que eu quero Tanto que aí eu fiz uma Eu escrevi normal, né? Com letra cursiva e fiz uma sombra Mas aí eu ainda tô testando várias letras No caderno de matemática ficou assim Essa primeira parte Eu usei a Crayola Sim, acho que é... Ai, gente, eu esqueci a cor É lilás E esse que é meio que um verde água Só que é mais escuro Ele é lindo Então eu decidi puxar meu caderno de matemática Pra essas duas cores Eu acho que eu não vou fazer color code esse ano Porque, ah, gente, eu não vejo necessidade Mas ano passado até que me ajudou bem Mas esse ano eu não vejo necessidade Aí eu fiz a sombra Eu tô aprendendo ainda a fazer Então não ficou muito boa E do outro lado eu resolvi os outros exercícios E ficou assim Eu peguei esse meu bloquinho E comecei a anotar todas as matérias Porque já teve casos de um ano aí Que eu não lembro muito bem Eu meio que esqueci de uma matéria E aí eu fiquei sem caderno E tive que arrumar maior rolê Pra encontrar o caderno Mas então sempre gosto de anotar Numa agendinha, sabe? Todas as matérias iam encaixando Então aí eu já tinha praticamente organizado Eu tô usando, acho que, quatro ou cinco cadernos Eu lembro uma época que eu usava Pra cada matéria um caderno E, gente, minhas costas doíam muito Então eu acho bem mais prático usar Esses cadernos de dez matérias, sabe? Tenho que passar limpo um negócio de geografia E fazer uma outra pesquisa de artes Então vamos lá, né? Tem muita coisa pra fazer Já liguei minha luz aqui Então bora estudar, né, gente? Porque já começou o ano cheio de trabalho Cheio de coisa pra fazer Comecei fazendo um título aí Com essa minha caneta da COI Ela é muito boa Eu nunca tinha testado COI Só que aí eu comprei duas canetas Foi, foram duas E, gente, eu amei É muito boa Eu sinto que elas não desfigaram rápido Pelo contrário Eu sinto que a ponta é bem firme E eu acho muito boa pra iniciante E eu tô usando meu tablet aí, né Não é meu, é do meu irmão, no real Dá pra ver aí do lado Porque eu tinha que fazer uma pesquisa, né De química enorme Sobre funções inorgânicas E eu até tô gostando de química esse ano, sabe? Eu sou um pouco perdida nas aulas de química Porque ano passado eu não tinha um professor muito bom Então às vezes o que a professora esse ano fala Tipo, na aula, assim Ela explica, às vezes eu fico com dúvida Então eu percebo que eu sou mais lenta pra isso, sabe? Nem por isso eu deixo de estudar Ou me vitimizo falando que é impossível Eu assisto vídeo-aula na sala do saber Assisto vídeo-aula no YouTube também Quando eu quero complementar algo Aí eu simplesmente demoro um pouco pra aprender Demoro Mas aprendo Então eu acho que isso é essencial Porque muitas pessoas pensam que só por eu ter um canal Estudio Vlog gravado, essas coisas Elas acham que eu tenho muita facilidade pra aprender E realmente, em algumas matérias eu tenho Mas em química eu tenho um pouquinho de dificuldade Agora, matemática eu já gosto, assim, sabe? Português, essas matérias de humanas Essas histórias eu tô amando esse ano Meu professor, ele é muito bom Tipo assim, ele é muito bom mesmo Então tudo que fala eu tô aprendendo Então isso é incrível pra mim Porque ano passado eu não tive um professor muito bom de história Então isso é uma dica Se você não tá saindo muito bem em uma matéria Se você não entende a explicação do professor Assista vídeo-aulas Busque outros métodos de estudo Porque eu já fui esse tipo de pessoa Ainda sou, né? Um pouco Que não entende a matéria e se sente inferior Então a solução é você se dedicar mais Então estudantes Eu já fiz uma página, assim, ó Inteira Mais metade, uma página e meia Eu tô aqui pesquisando Só que agora já são 1h08 Eu comecei, acho que foi meio-dia Meio de 10h, 11h59 Não lembro muito bem Vou mostrar os materiais que eu tô usando Nessa parte aqui, nessa parte aqui, né? Desse outro lado da folha Eu usei a Unipin 04 Eu amo essa caneta, gente Ela é super macia pra escrever Super recomendo Agora, nesse outro lado aqui Eu tô usando a Estabilo Porque eu comprei minha primeira Estabilo E eu tô testando A ponta dela também é fina Só que, gente Eu não gosto muito de escrever com a Estabilo Porque isso daqui incomoda a minha mão Eu não sei, gente Eu não fico confortável em escrever Eu prefiro escrever com essa daqui Que é super confortável Então, tipo assim Estabilo é boa e tal O único problema é que, sei lá Me dá agonia segurar essa caneta Eu não entendo Enfim Pra fazer esse título aqui Eu usei essa brush pen da Koi Que é o número Aqui, ó XBR31 Muito bom, gente Eu tô amando essa caneta Agora, pra fazer esse subtítulo aqui Eu usei essa Uniball Signo Ela é boa Mas, essas aqui Essa caneta em geral aqui Da Jocar Office É bem melhor, viu, gente Pra fazer esse outro subtítulo aqui Eu usei essa caneta azul Que é a Brip Grip Fine Pen Eu ia falar Brip Muito bom Eu gosto de usar essa Que ela é 0,4 Hora Da Fabergatel Uma coisa que eu acho Muito importante Que todo estudante Deveria fazer É assistir mais vídeos Inspiradores Motivadores Porque Se você assistir pelo menos Um study vlog A cada dois dias Você vai se inspirar Cada vez mais Pra estudar Porque A motivação Querendo ou não É algo interno É algo que A gente tem que fazer Alguma coisa Pra chegar a inspiração Notem que A inspiração nunca chega do nada Tipo Ah, apareci Cheguei Não é assim que funciona Você tem que tomar Alguma atitude Fazer alguma ação Pra essa Inspiração chegar Se você quiser Sei lá Assistir pelo menos Dez minutos De um study vlog Por dia Ou cinco Ou um pedacinho É muito bom também Ou se você quiser Estudar Assistindo um study vlog No mute Escutando no alfai Sabe É Bem legal também Eu vou Eu vou explicar Como que eu faço Eu primeiramente Eu assisto um study vlog É A maioria Das vezes Eu assisto os meus mesmos E aí Depois que eu assisto Um study vlog Aparece assim Uma vontade Incrível de estudar Você nem explicar A sensação Mas é muito boa E aí Ao invés de eu ficar Com essa sensação guardada Eu já começo a produzir Fazer minhas coisas Se você esperar Pra usar essa inspiração Depois Ela vai desaparecer Então Uma dica é Apareceu a inspiração Bota ela em ação Música 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 Terminei meu trabalho Agora Eu tô comprando um tablet Porque eu acabei De anotar as fontes Mas eu vou mostrar pra vocês Quantos com o trabalho Ficou assim ó Funções inorganismas Inclusive Eu tenho que grifar Esse ácidos aqui Era pra eu ter feito Um título tipo esse Só que de ácidos Porém Na hora Eu me esqueci Ai Eu sujei ali Não Aí ficou assim Uma pesquisa de química Que eu tava super atualizada Aí tipo assim Aqui tá urgente né Então eu tenho que fazer Mais esses dois aqui Mas o que importa É que eu terminei Minha pesquisa de química Pronto Eu já terminei minha pesquisa de química Eu vou começar minha pesquisa de artes Já coloquei aqui ó Pra Eu até dei um zoom Porque antes tava sem zoom Aí eu dei um zoom aqui Pra eu ir lendo E anotando Isso Eu não sei se eu preciso de imagens Acho que precisa né Empreender Enfim Eu vou anotando aqui Esse meu caderno Ele tem a gramatura baixa Só que o que passou aqui É a gramatura normal Sabe 56 Tá vendo aqui Só que tipo Gente Eu quis usar ele Porque olha essa capa Olha essa capa Ó Ela é holográfica Aqui nessas estrelas E olha quando abre É perfeito Tipo É muito lindo Esse de adesivos Enfim Eu me apaixonei Prefiro usar O que pega a gramatura maior Que aí eu posso usar Qualquer caneta que eu quiser Nesse meu caderno de artes Eu decidi né Puxar pra cor roxa Porque eu acho bem bonito Essa cor Sei lá E também combinou Com o meu próprio caderno Que é da cor roxa Com uns brilhos Prateados E tal E eu fiz o brush lettering Aquela letra que sobe fina E desce grosso E eu decidi fazer uma sombra Cinza Pelo que eu tô vendo aí Mas eu contornei de preto também Com a minha unipin Inclusive gente Ontem à noite eu tava Né Me planejando e tal E aí Eu deixei minha unipin 04 cair E ela caiu com a ponta pra baixo Então Eu estraguei ela Logo Minha caneta favorita Pelo menos agora eu tenho Uma caneta da Pigma Que é Não é a mesma coisa Mas é praticamente E eu gosto muito dessa caneta Da unipin Porque Ela não passa Nada 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 Pro outro lado Tanto que Esse meu caderno aí Esse meu caderno né No caso Ele tem a gramatura 56 Acho que é a mais baixa Pros cadernos Não sei se tem mais baixa Que isso Se tiver Comenta aí Que vai me ajudar bastante Porque eu sinceramente Não sei E aí tipo Não passa Nada Sabe Eu fico impressionada Ela é caneta nanquim Até hoje Eu não sei o que nanquim significa Mas eu prometo Que eu vou pesquisar Só que Vocês estão vendo aí Que tá escrito arts Ali no início É que eu tava testando Aquele título né Que eu escrevo normal E depois eu venho Com a Com a sombra né Aí você pode escolher Qualquer caneta cinza Que você tiver E aí você usa E abusa da sua criatividade Na hora de fazer os títulos E uma coisa que vocês percebem né Nos meus stage vlogs É que Todos os meus cadernos Não tem exceção Estão com esses Brush letterings É Eu gosto de fazer sombra Nos títulos Porque eu sinto que Quando eu enfeito Meu caderno Deixar ele bonito É Eu sinto mais vontade De estudar Mas isso varia de cada um Tem pessoas que Só de escrever normal Sabe Sem usar um título Assim Mais diferente Tá ótimo E já estuda Mas eu Pra eu Meio que ter uma Motivação a mais Um complemento a mais Assim Minha motivação Eu acho Eu prefiro né Decorar meu caderno Porque aí quando eu abro Eu já vejo Aquelas letras bonitas Diferentes E eu fico tipo Cara que lindo E aí me dá vontade De estudar Bem aquela pequena inspiração Mas que assim Muda muito Agora a minha mesa Tá uma escrivaninha Tem livro aqui Tem caderno aqui Enfim O meu tablet tá ali Ai Miss Eu amo estudar Aqui na minha escrivaninha Sério Ainda mais quando tá A noite Eu liguei essas luzinhas Se você quiser Um to do list Igual esse meu Que ele é holográfico Olha Personalizado Que é supondo Se seu nome for Ana Tudo list da Ana Você pode colocar aqui Eu vou deixar o link Da loja Que é a Papiere Company Eu vou deixar o link Do Instagram E o telefone No WhatsApp Caso você queira chamar E é muito perfeito Gente A gramatura É bem altinha É 180 Ou mais Tá vendo Não passa Nada 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 E é muito lindo Né Você pode escolher Nas cores pastéis Se você quiser De capa dura Mas esse não é capa mole Mas ele é perfeito E eu escolhi Com esse aerô Que ele é duplo E não com essa argola Argola não Eu não com esse espiral Que eu prefiro o aerô Eu sou a Estadie Vlog Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Espero que você Agora esteja motivado Inspirado Para estudar Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Se inscreve E é isso Vou gravar mais Estadie Vlog Vou postar mais E até o próximo vídeo Beijão pra vocês